Durante a operação policial em Barra Grande, zona rural de Mesquita, a polícia militar apreendeu um revólver, quatro cartuchos, um canivete, 12 pinos de cocaína, 10 porções da mesma droga, 12 buchas de crack, duas de maconha, cinco comprimidos de substâncias desconhecidas e pouco mais de 600 reais. Os militares chegaram até o local depois de receberem denúncias anônimas de que algumas pessoas estavam traficando no local. Quatro suspeitos foram presos e levados para a Delegacia Regional de Ipatinga.